O Coração Tropical Está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado A voz vibre, a mão escreve, mas Bendita lâmina grave, que pede a parede e traga As febres loucas e breves, que mancham o silêncio, caem Roserás, nova granada de Espanha Por você, teu possário preto Vou partir na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar E arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande garrafas, mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gelo e dar Com as garrafas de grau pra banho e as rosas partindo o mar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o mar Com as garrafas de grau pra banho e as rosas partindo o mar